E a investigação sobre esse caso vai continuar, o Jornal da Record, por sinal, que começa agora, vai trazer a atualização do estado de saúde do presidente Michel Temer, que tá internado em São Paulo, depois da angioplastia. Já tô vendo, estão posicionados Adriana e meu querido amigo Celso Freitas. Estão prontinhos pra mais um Jornal da Record especial. Tô obrigado pela companhia, tô de volta na segunda. Fique com o melhor jornal do país. Bom fim de semana, minha gente amiga. Até segunda. O presidente Temer fica mais dois dias internado depois de desobstruir artérias do coração. Filhos de garotinhos são barrados na visita aos presos. Já parentes de Cabral e Pisciani entraram com sacolas cheias. Delegado mata advogado em briga dentro de uma boate em Manaus. Governo egípcio ataca o Estado Islâmico depois do massacre em Mesquita. A reta final de quem tenta uma vaga na maior universidade do país. Alegria invade a Arena Corinthians um dia antes do time levantar a taça. Boa noite. O presidente Michel Temer estava com 90% da principal artéria do coração entupida e corria risco de sofrer um infarto. Ele passou por uma angioplastia, que é a desobstrução das artérias em São Paulo. Segundo os médicos, o procedimento foi um sucesso. O médico do presidente...